Go for Gold, todos os jogos, uma só moeda Olá Geekies, tudo certo com vocês? Tudo beleza? E galera da GameHall e UOL Jogos, só trazendo pra vocês a continuação de The Walking Dead Sei que fiquei um tempo sem gravar, mas estou agora continuando essa série fantástica que é The Walking Dead Pra resumir, a gente parou entrando no colégio atrás de suprimentos, gasolina e coisas pra consertar o barco E medicamentos pra salvar o omite Então, vamos continuar de onde para a luz Que é essencial, se meu... funcionou meu controle Eu acho que meu controle está pedindo adeus aqui Já não basta... É, porque no último gameplay de Tomb Raider ela andava sozinha, né? Fugam para as colinas, eles estão nas colinas, fugam para as montanhas Eles estão nas montanhas, então fuja para o colégio e se tranca lá dentro Eu acho que eles viram, são os zumbis, já que estão correndo Olha a pergunta Bate nela, bate nela Tchim 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 A Quero, bota a salsicha Tchim 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 Tem um guri ali que ele não faz bosta nenhuma, um gurizão novinho, tem cara, parece o Salsicha. Nossa, eles acabaram de achar uma porta, que ela tá trancada e tem um X. E você escuta grinhidos de zumbi dentro? Acho que não é uma boa ideia abrir aquela porta. Ok, agora eles vão entrar dentro de uma salinha que não tem ninguém. Uma sala de aula, porque eles estão no colégio. E tem, e era de primário, aí é onde tinha escrito, sei lá, armário pra criança, tá escrito armas, nossa. Tipo, duas criancinhas segurando o negócio escrito armário. Sério? Ok, então agora o que? Onde vamos começar a procurar? Aqui. Todo mundo pensando, matutando, aonde que eles vão começar. Medicamentos. Também. Isso faz sentido. É impossível, né? Tome, 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 tome! Que isso? Tem que ter uma organização para o transporte. O que é isso? Eu tenho que ter uma organização para o transporte, para o transporte. Eu tenho que ter um governo para o transporte. Eu estou quietinha por que está dando diálogo aqui. A loirinha vai comigo e dando com a abertura E a salsicha, que é o inútil, vai ficar na sala com a Clementine, para tentar abrir e tirar as armas. Como convencer uma criança a ficar em uma sala quieta, você diz para ela que está junto com o adolescente, deve ter uns 17 anos, 18 anos, o Ben. E a menina tem 8. Acho que é 8 que a Clementine tem. Aí ela diz assim, você vai me deixar com o Ben, o Ben é pai da pamonha, tá ligado? Aí ele diz, não, eu não vou deixar ele com o Ben, vou deixar ele com você, para te ver como é a utilidade do rapaz, salsicha. O Ben é um salsicha, ele é muito inútil. Vou atrás da bateria. Meu Deus, foi isso que tem para olhar aqui, esse grande mapa. Alô, aqui tem mais. Ele disse que a entrada para o auto-champo era no alíway, por esse vírus. Tá boa. Se fica próximo, então vamos lá. Partiu. Partiu a escada de incêndio. com o professor da academia. Sraem por todo lado, nesse colégio. Zumbi foram lá desesperada. Lise, se tu começar a andar sozinha eu vou ter que trocar de controle, eu vou ter que pausar o jogo pra olhar pra olhar, eita caralho, eita caralho, o, 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 é, meu personagem tá querendo, tá achando que é dono de si próprio, não é pra ir pra porta da rua ali, tu morre, entendeu, tu morre o que tem pra cá, tem uma saída achei uma saída aqui, espero que seja essa, espero que eu não me ferre, tem zumbis aqui, cadê essa maldita, tem um bequinho aqui, seguindo pelo, ai caralho, passou um bicho correndo atrás de mim vai vazar, lá passou algum negocinho abaixado ali para de andar sozinho, inferno ele tá, ele tá dono de si, ele, ele desce sozinho, faz o que bem entende isso, vai lá, vai lá olhar na cerca, o zumbizinho te vê, vai sério que é melhor eu chegar muito perto, sério e por que que tu tá andando sozinho, posso saber, mocinho tá, quero ver se tem alguma coisa no chão aqui, pra tentar levantar essa porra isso, vai lá, força sério que ela tá presa e agora, pega na mão e joga fora e agora, o que que vai fazer vai ficar andando em círculo ai cacete ai cacete caiu um zumbi quase em cima de mim vai cacete 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 ela tinha muita raiva desse zumbi ela tá ela tá despedaçando do zumbi cara calma a f***** o que que tá acontecendo com você? o que que acontece? nunca vi alguém matar um geek antes? como assim matar um geek? não pode matar um geek ele está usando um escravos médicos algum tipo de cientista ou docter talvez? sim, bem ele não é cacete ela tinha muita raiva dessa pessoa você encontrou essa caminho? ela até deu um chute ela até deu um chute tipo isso é pra você nunca se esquecer de tudo que você fez o que será que o cara fez pra ela? olha o que eu encontrei ela achou um macaco e graças a ela jogar um zumbi ali fazer todo esse tardalhaço adivinha? tem zumbis na cerca a cerca tá quase caindo parabéns e o que que a loirinha fez? a brada ai 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 Porra, ela não matou sombidireita ainda Não acredito que eu posso pôr esse pedido com apenas as mães. Talvez se encontre algo para o corte. Tá bom. Se zumbi, se faz em barbim, é desincomodado. Olha. Perfeito. E aqui? Que merda. Que merda. É o panel que controla o lift hidráulico lá. Então, vou fazer. Vai olhar. Não quero a mangueira, meu filho. É olhar em cima de qualquer um só luta. É olhar em cima de qualquer um só luta. É olhar em cima de qualquer um só luta. Como alguém vive assim? Eu tenho que tomar minhas chances do exterior. Hum. Então, vamos lá. Não tem poder. Meu Deus, cara. Os meus controles estão bem mal. Eu não quero isso. Meu Deus, cara. É. Eu vou dar um... Falou com a mãe. Eu vou te dar um... Eu vou te dar um... Alguém o nome para ele. O gancho. Por favor, eu posso cobrar a Hilda? Eu vou cuidar de ela. Ela não vai ter uma peça. Eu tenho a sua promessa agora, não uma peça. Parece que o Crawford já usou essa bateria para algo mais. Vamos tentar tirar um pouco da força? É isso? O que é isso? O que é isso? Isso provavelmente não é bom. Não, por favor! Eu vou tentar segurar ele. Tem a bateria. Finalmente, algo está certo. Ainda está atingindo o terminal. 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 Ah, o que eu vou fazer? Ainda está atingindo o terminal. Ainda está atingindo o terminal. É um choque. Vai, nego! Vai, nego! Vai, nego! Pegue a bateria. Isso! Ela está atingindo o terminal. Ela faz para cima! Vai ali! Vai ali! Vai ali! Vai ali! Oh my god! Oh my god! Duas! Vai o canto! Aieie! Aiei! Aiei! Aimeberna! Aimeberna! Aieum Deus! mayor Skyline Shootit out! Pula! Vai! Vai! Ai ai ai! Fugiu! Estamos em cima do telhado! Fácil 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 Eu sou uma galinha e quebrei meus joelhos Ai, isso doeu Eu não sou boa de barco O que você me chamou? O que você me chamou? O que você me chamou? Como eu voltei na mão dela? Que sacanagem é essa? O Júnior soube amigo que estava presente Até o momento eu acho que ele morreu Ele subiu no comentário esse também Agora eu de novo Vou tentar pular Vai lá Vai lá Isso Eee Consegui Nossa senhora Desgraçada, velho Não sei o que ela está fazendo, mas esse episódio vai ficar por aqui Nos vemos no próximo episódio, um grande abraço a todos, um grande beijo e tchau Um beijo pro Jules Sonak, ele felizmente saiu, acho que caiu e não voltou mais Espero que tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam de curtir e compartilhar E é claro, se inscrever no canal, beijo galera e tchau Não se esqueçam de se inscrever, valeu, salve De acordo com o que eu ouvi, esse lugar não é exatamente amigável para os outsiders Isso está colocando bem Nós negociamos com eles como pessoas civilizadas Nós devemos ter algo que eles gostariam de tomar em trade Negociar? Com Crawford? Mais uma vez, eu preciso te lembrar Você não tem ideia de como essas pessoas são Eles vão tomar o que eles gostariam e decidir se não deixar você viver Então, o que? Ninguém tem alguma ideia? Tem alguma maneira? Tem alguma maneira? Eu sei o sistema de estômago que se torna dentro de Crawford Como a parte da minha mão Vocês não teriam ter uma mapa de qualquer chance Sim, na verdade Eu acho que eu poderia nos levar para nós Para que nós possamos passar dentro do perimetro e direto no centro Onde eles mantêm as suprimentos Essa árvore aqui, acabei de empalar, coitada Acabei de bater com a perna dela Quebrou a perna nessa agora Meu Deus do céu Jesus Essa mulher vai morrer, cara Levou um sopro Ai, caiu de barriga não Ai Morreu Eu tinha conseguido deixar ela inteira, limpinha, bonitinha Até o final do... Até o final do negócio do rio Agora ela está toda suja, imunda, cortada, manca E com um furo na barriga Ela está com um furo na barriga Poxa Tá morrendo